...simple testimony, mas que a gente vê quando Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. However, we can see God's presence in the minimal details, the little details. Essa semana, de uma semana de prova na faculdade. So, this week I've been having something in college. E eu estava estudando. And I was studying. Estudando bastante. Getting prepared. Mas, por alguma razão, eu me concentrava mais em certas questões, que foram as questões do exame, da prova anterior. Por algum motivo, eu estava fococando em questões que surgiram no exame anterior. Eu estava olhando muito e falando, Deus, me ajuda, porque eu não sou pai de fazer essa prova, mas assim. Eu estava prestando muito, eu estava prestando muito para Deus me ajudar, porque eu não podia fazer isso de minha própria, eu preciso de Deus' ajuda. E aí, quando eu fui fazer a prova, a gente abriu a prova, e era exatamente a prova do ano anterior. Então, no dia do exame, nós abriu a prova do exame, e foi exatamente o último exame, perguntas do exame anterior. Até mesmo os números. E aí, a gente vê como Deus é maravilhoso, ele cuida exatamente os detalhes. Mas, todo mundo, na sala, falava, como isso é possível, como eles conseguiam dar a mesma prova? E aí, nós podemos ver a mão de Deus nos detalhes, então, todos na aula estava perguntando, como isso é possível? Aí, eu olhei e falei, Deus, na mão de Deus, só Ele pode fazer isso. Eu preguntei, e disse, essa é a mão de Deus. Então, é isso, porque é simples, mas a gente vê que a gente trabalha no nosso. Então, isso é simples, mas podemos ver que Deus trabalha em nossas vidas. E que o nome dEle possa ser exaltado a cada momento da nossa vida. May His name be exalted in every single moment of our lives. Amém. That's why.